Essa nova gasolina está nos levando a patamares de nível internacional. A nossa gasolina agora vai estar a níveis de Europa e dos Estados Unidos. O que ela tem de diferente? São dois principais pontos. Um é a questão da densidade da gasolina. O que quer dizer isso? A gasolina vai ter mais moléculas de combustível. Isso vai tornar ela mais eficiente, além do que foi estabelecido um valor mínimo dessa densidade, que é normalmente o peso do combustível. Então em um litro da gasolina nós vamos ter 715 gramas. O mínimo vai ser o peso dela, que antes não existia. Isso traz o que de benefício para o consumidor? Ele traz exatamente o melhor desempenho do veículo, o melhor consumo, diminui o consumo e também dificulta um pouco a adulteração do combustível. Porque normalmente o que a pessoa de má fé mistura no combustível são solventes que são mais leves e diminuem a densidade do combustível, fazendo ele ficar prejudicial ao motor. Presidente, na prática, o custo-benefício será como? É, a Petrobras tem falado para nós que a economia para o consumidor, no consumo, vai ser em torno de 4% a 6% de economia. Então ele vai, na verdade, andar mais quilômetros com o mesmo tanto de combustível que ele colocava antes. Então esse é o principal benefício para o consumidor. Mas a gasolina vai sofrer uma alteração e isso já vem sendo indicado pelos economistas, né? É, essa medida foi definida pela Agência Nacional do Petróleo, né? A questão da melhora da qualidade do combustível no Brasil, desde janeiro. Então a Petrobras já vem se adequando a isso para poder fornecer, obrigatoriamente, desde ontem, dia 3, o novo combustível. Então ela já colocou no mercado antes esse combustível. Ela começou a colocar no mercado sem anunciar, né? Antes, já há alguns dias atrás. Então isso já está no mercado e a gente acredita que não deve ter grandes alterações no valor final já, porque já está sofrendo esse reflexo. Agora, Manu, só para o pessoal de casa ter uma ideia, as distribuidoras têm um prazo de até 60 dias para poder regularizar toda essa situação, colocar essa nova mercadoria no mercado e os postos de combustíveis em um prazo maior de 90 dias justamente pelo estoque que eles têm hoje existente. Agora, como eu sei que eu estou tendo essa gasolina, que estou abastecendo com essa gasolina nova ou com a gasolina velha? É, vai ser difícil para o consumidor perceber ou saber exatamente. O que a gente sabe é o seguinte, como a distribuidora tem o estoque de 3 a 7 dias de estoque, né? E os postos na mesma modalidade, normalmente o posto tem o estoque médio de 3 dias, a gente acredita que no prazo aí de uma semana a 15 dias a gente já esteja com esse novo combustível 100% nos postos. Então, o consumidor vai começar a perceber no desempenho do seu veículo e também na economia. Ô, Márcio, desculpa te interromper, Douglas, é porque assim, ó, eu não sei exatamente, claro que tem uma variação de preço, mas a média do preço da gasolina hoje está de o quê? 4,90 por aí? Porque já subiu, parece que de umas duas semanas para cá, não é? Sim, o preço ele tem, na verdade ele fica oscilando muito, né? Tanto para baixo quanto para cima. E nesse momento está um momento de alta porque a Petrobras tem tido aumentos sucessivos desde o final de abril até agora, tem tido vários aumentos, já tiveram mais de nove aumentos esse ano. Pois é, mas aí a minha pergunta, e provavelmente a do consumidor final, que é o que a gente se preocupa, é quanto que vai ficar a conta no fim de tudo? É, com essa nova gasolina, vai passar dos 5 reais então? Não, é difícil fazer esse tipo de previsão com relação ao combustível. O que vai limitar, na verdade, é o preço do mercado internacional. Então o preço do petróleo e a cotação do dólar continuam sendo a maior vertente. Então nós vamos estar acompanhando o mercado internacional, o que já vem acontecendo há alguns anos, né? A Manu, que era uma boa consumidora e tem todos os detalhes, anota tudo e até assustou, né Manu, com essa notícia. Porque aqui na T9, por exemplo, a média da gasolina que está sendo vendida é 4,67 reais na T9, onde está a sede da nossa TV Record Goiás. Agora, tem como também essa nova gasolina evitar fraudes? Sim, ela dificulta a fraude, né? Porque justamente porque a gente falou da massa específica e essa fraude normalmente é com adição de solventes e de produtos químicos de menor valor, né? Para poder compensar a fraude. E isso, como esses produtos têm uma densidade menor, ele vai ser fácil de identificar. Tanto no posto, o consumidor tem direito a pedir ao teste de qualidade. E no teste de qualidade vai ser detectável essa situação. Esse é um ponto que eu estava querendo levantar, Manu, porque a gente não tem o costume de pedir esse teste nos postos de gasolina. Não. Porque quando a gente chega lá na bomba, tem lá aquela gasolina com aquele negocinho lá dentro, né? Mostrando pra gente a qualidade da gasolina. Então, a qualquer momento, o consumidor, ele pode pedir esse teste na hora? Sim, esse é um direito do consumidor, né? O posto tem que ter sempre alguém preparado e pronto pra efetuar esse teste, né? De qualidade, onde ele vai medir o percentual de etanol na gasolina e também, agora, a densidade na gasolina. E o etanol é muito fácil verificar porque existe o densímetro ao lado da bomba, né? Que já dá uma identificação simples e imediata. Márcio Andrade, que é o presidente do Sindiposto, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Então, tá aí, né, Manu? Agora, a gente aguardar realmente na prática pra saber se essa diferença vai fazer também diferença no bolso do consumidor. Olha, Douglas, eu vou te falar. Você disse que eu assustei, assustei mesmo. Sou pão dura, Tadandel. A última vez que eu abasteci, acho que foi na semana passada, ainda tava 3,30 e alguma coisa. Que aí foi no etanol, que eu já me recusava a abastecer na gasolina. Agora, então, é que meu marido vai brigar mesmo. Quem fala que tem que variar e eu vou só no etanol pra ficar mais barato. Eu vou pedir até o Márcio pra dar uma orientação pra gente porque eu já tenho uns dois anos que eu tô abastecendo só com etanol. Isso prejudica o motor ou não? Eu tenho que abastecer de vez em quando com gasolina. Não, isso é um mito. Na verdade, você pode abastecer, o carro flex hoje, você pode abastecer com qualquer combustível a qualquer momento, né? Você não tem esse problema.